E aí Olha isso, olha isso Beleza, Diogo? Tudo bem? Faz um joinha pra gente Não Vai que gingado, olha Olá, seguidores Estamos aqui ao vivo em São Paulo Mas já estou voltando por Maranhão Porque eu vim rapidinho fazer um negócio rapidão aqui Caramba, eu me fiz de doida Não é meu snap não, é do Christian, foi mal Mas aproveitando, segue aí, tá aí na hora G Eu e Christian Fizemos, não, teve um pequeno acidente Com um pequeno ser humaninho aqui Levanta o nariz, meu irmão, pra não sair sangue Christian, não te faz de doido Amizade sincera, viu? Próxima vez que eu vier a São Paulo, eu vou bater na sua casa Mas com certeza, eu adoro esses zooms Ai meu Deus Não sei fazer esses zooms rápido Com uma mão não dá? Assim? Meu Deus, que parto, sai esses zooms todo torto, né? Tu não vê mais Eu só sei colocar o zoom com essa mão Eu uso a outra mão pra dar zoom, assim, ó Aí fica mais fluido, ó